E aí, galera, beleza? Como é que tá? Tudo em cima? Decidi aqui mostrar pra vocês o que é que eu tenho na minha mochila. Eu tô aqui na Costa Rica agora, numa viagem de duas semanas, e eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu trouxe pra cá pra passar duas semanas. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque o pessoal, quando me viu aqui com essa mochila, falou Caramba, você só trouxe isso, cadê o resto? Eu falei, não tem resto, só tem isso. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o que é que eu trouxe e por que eu trouxe essas coisas, e o que é que vocês podem fazer pra viajar também mais leve, ok? Sem nem ter que despachar bagagem. Então você já não tem nem que esperar lá por sua mala e tal, pra você sair do aeroporto, você já entra direto, já pode chegar um pouco mais tarde também no aeroporto, que isso aí, eu odeio essa parte do aeroporto, de ter que chegar tipo 10 horas antes pra poder garantir lá que você vai voar, né? Eu gosto mais de pegar ônibus particularmente, porque é mais tranquilo, né? Você chega 5 minutos antes, ok? Entrou ali, tchau. Mas infelizmente, nesse momento, a gente tem que chegar com antecedência pra evitar problemas de você perder o voo. Então, direto ao ponto aqui, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu levo na minha bagagem, ok? Ok, mas primeiro aqui eu quero mostrar pra vocês minha mochila vazia, ok? Essa é a mochila que eu uso com roupas, tudo que eu uso assim pra viajar. Ou seja, tem outra mochila pra computador, é claro, tem vários cabos também, né? Carregador e tal, essas coisas. O iPad também, e isso aí tá na outra mochila. Mas o que eu levo aqui de roupa, tudo aqui pra tomar banho e tal, é tudo aqui, tudo nisso aqui, beleza? Ok, então vamos começar aqui, ok? Isso aqui é tudo que eu trouxe pra passar duas semanas na Costa Rica, beleza? Vamos começar aqui por essa calça que eu trouxe aqui, tipo essas de academia, beleza? Eu só trouxe essa calça aqui porque eu sabia que eu ia ter que lavar essa, mas eu só usei uma vez. Ou seja, na próxima eu não trago. Ok, outras? Dois, duas bermudas, e são bermudas finas, ok? Essas que secam rápido, muito boas. Então, uma, duas bermudas, três camisas também de academia. Vocês sabem que eu adoro essas camisas de academia porque são super confortáveis, são fresquinhas e seca muito rápido. Eu vejo que esse tecido aqui dessa camisa aqui é muito mais grossa do que essa aqui. Essa aqui é mais fina, né? Então, três camisas e aqui eu estou vestido agora, ok? Essa aqui também é de academia. Agora, duas camisas sem mangas, ok? Essas camisas assim sem mangas, que são mais frescas pra ficar em casa também, beleza? E outra coisa, ok, duas aqui. Quantas cuecas, né? Roupa interior. Uma cueca. Caramba, como é assim uma cueca, cara? Como é que você faz? Peraí, peraí. Eu estou vestido com outra cueca aqui também, ok? E eu tenho uma secando aqui, beleza? Então, são três cuecas, roupas interiores que eu trago, ok? Porque sempre que eu tomo banho, eu lavo uma cueca. Então, sempre... Essa aqui é tipo de emergência, entendeu? Então, beleza. Quatro meias, porque eu estou usando muito tênis aqui, né? Tem cidades que você vai e que você não usa tanto tênis. Você usa mais sandália, porque calor e tal, essas coisas. Essa bolsinha aqui é pra guardar as coisas. Aqui só tem uns sacos. Tá vazio isso aqui, ok? Isso aqui é pra guardar meia e pra guardar cueca. A que está aqui também. Ok. Produtos de limpeza, né? Ok. Eu tenho aqui um shampoo pequenininho, ok? 80 ml. Eu sempre estou colocando mais aqui. Sempre que acaba, eu coloco mais, coloco mais. Então, antes de viajar, eu enchi isso aqui. Tive que comprar um pouco mais, porque eu uso isso aqui pra... Como shampoo, como condicionador, como sabonete também. E como... Pra se barbear. Então, eu não uso aqueles cremes de barbear e tal, porque a minha barba não é tão grossa. Então, eu coloco um pouquinho disso aqui. Papapapá, e tchau. Eu até esqueci de colocar aqui a máquina de barbear. Então, esse aqui pequeno. Esse aqui, o desodorante também, pequenininho. Tudo versão miniatura, ok? 30 ml. Esse aqui, o fio dental também. Pasta de dentes sempre menos, ok? Se vocês forem ver aqui, 75. Não pode passar de 100, porque se passar no aeroporto, você não consegue. Eles não deixam. Ok? Escova de dentes. Aqui eu coloco tudo dentro dessa bolsinha aqui, que é fininha. Economiza mais espaço. Ok, claro. Meus dois bonés aqui. Isso aqui, né? Vocês, caraca, mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é... É o quê? Ai, caramba. Puta, meu Deus. Isso aqui são cartões, ok? Os cartões que eu dou pra vocês quando eu encontro aí na rua o pessoal, nos eventos e tal. Então, olha só. O cartãozinho do YouTube, português com Felipe Praçúcar e tal. Beleza. Então, aqui são vários aqui dentro, ok? Então, seja... Isso aqui já é uma coisa extra que eu trago, no meu caso, né? No caso de vocês, muitos não vão ter isso aqui. E é isso aí. Isso aí, ok. E a sandália aqui também, né? Eu coloco assim dobradinha. E sempre que eu vou viajar, eu coloco a roupa mais pesada, digamos assim, né? Ou seja, eu coloco a roupa mais volumosa, tipo calcetins, tênis. Você veste tudo isso pra não ocupar tanto espaço na mochila. E sem falar também que é mais seguro, ok? Você viajar com roupas assim, com tênis principalmente, porque em caso de o avião cair, porque o avião também cai, no caso de que o avião caia, você tem como correr no meio dos destroços, ok? Esse é um extremo aqui, ok? Mas recentemente eu vi um vídeo falando sobre isso, eu fiquei pensando, caramba. Às vezes eu viajo até com sandália e tal, bem tranquilo. Então, e essa outra mochila aqui é a mochila do computador. Então aqui, ó, eu guardo cabos, né? Aqui tá o computador, aí, ó, aqui tá o iPad, aqui escondidinho, tá vendo aí? O iPad. E aqui tem o quê? Aqui tem mais umas coisinhas, mas é tudo coisa que não tem nada a ver com roupa, entendeu? Alguns papéis e tal, outras coisas aí por fora, beleza? Então é isso aí, queria compartilhar com vocês aí a minha mochila. Aqui está a mochila outra vez. E o que eu vou fazer agora? Eu vou encher essa mochila, ok? Vou deixar ela bem cheinha, vou colocar tudo aqui dentro pra vocês verem que é possível viajar somente com isso, beleza? Vamos lá! Tá molhada, mas só pra vocês verem que entra, ok? É isso aí, não tem mágica, né? É somente colocar tudo dentro aqui, bem organizado e vai ficar tudo beleza. Lembrando que você sempre pode estar lavando roupas, ok? A maioria dos países tem serviço de lavanderia. Então você paga, deixa eu ver, uns 3 dólares, 4 dólares mais ou menos e o pessoal lava a roupa no mesmo dia. Às vezes você deixa na manhã e eles entregam pela tarde. Então o negócio é o seguinte, não sujar tanta roupa, é claro. E também não preciso nem dizer que pra você trazer tanta assim, tipo pouca roupa, você tem que estar tomando banho. Tem que estar sempre limpo, vestido com a roupa. Não é passar o dia inteiro suando com a roupa e tal, não sei o que, depois chegar em casa, tirar a roupa e meter dentro da mochila. Não, você tem que deixar também a roupa respirar pra sair também, né? O suor e tal. Às vezes essas roupas de academia dá pra usar duas, até três vezes, ok? Dependendo se você se suou muito ou não, onde você esteve. Então eu recomendo muito essas roupas assim, como essas, pra viajar, porque... E eu sempre uso essas roupas, porque são muito frescas e são muito boas, entendeu? Lava rápido. Olha só, se eu sujar essa roupa hoje e ficar sem roupa, eu lavo, coloco na ducha aqui, no chuveiro, lavo rapidinho, por aí meia hora, quarenta minutos já tá seca, entendeu? Então, deixa aí no comentário o que é que vocês levam pra viajar, ok? Quando vocês viajam. E se vocês acharam muito ou pouco isso, eu tô aqui na Costa Rica, ok? Geralmente quando eu tô viajando pelo mundo e tal, eu levo mais coisas, porque é tudo que eu tenho, entendeu? Tipo, agora que eu tô na Colômbia, eu deixei o que eu tinha lá e trouxe somente o necessário, literalmente somente o necessário. Então, eu gosto de aplicar essa técnica, digamos, né? Você vai levar somente o que você usou em uma semana, entendeu? Máximo uma semana e meia. Então, o que você usou em uma semana, você leva, entendeu? Quantas camisas eu usei essa semana? Ah, usei umas quatro, cinco camisas, ok, leva essas camisas. Quantas calças eu usei? Tantas, ok, beleza. E sempre pensar que você pode conseguir qualquer coisa em outros países, entendeu? Não é tipo, ah, eu tenho que levar esse shampoo gigante aqui, eu tenho que levar tudo grande aqui pra durar. Não sei o que, cara. Você vai comprar no país que você vai viajar, entendeu? Então, fica a dica aí pra vocês. Primeira vez que eu compartilho uma guacinha com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários e até a próxima. Valeu, tchau. Ok, só pra finalizar aqui, eu já tô de saída já, mas eu lembrei de algo que eu não falei no vídeo. Eu recomendo quando vocês forem viajar, vocês pegam uma mochila pequena e vocês falam, e esse é o limite que eu posso levar. É isso aqui, nada mais. Porque você vê, né? No aeroporto eu coloco um limite, 23 quilos, não sei o quê. Se o limite fosse 30, 40, o pessoal levaria mais, entendeu? Com certeza. Mas como é 20, 23, você começa a filtrar as coisas. A mesma coisa tem que ser com a mochila, entendeu? Então, eu vou fazer o desafio. Eu vou viajar com essa mochila, essa aqui. Essa aqui é a minha mala. Eu vou viajar com ela. E você vai começar a filtrar tudo que é mais importante pra você. E no final das contas, você vai viajar com algo que você realmente precisa, beleza? Isso também você pode aplicar até mesmo em sua casa, entendeu? Você vê lá o seu guarda-roupa com um montão de coisas e tal. Caramba! Muita roupa. Você pode dar roupa ou você pode não usar todo o espaço do seu guarda-roupa, né? Eu tenho certeza. Se você tem um guarda-roupa lá e quando você aumenta o tamanho do seu guarda-roupa, você vai pra uma casa maior e você tem um guarda-roupa muito maior, um armário maior, você vai encontrar roupa pra colocar aí, entendeu? Eu lembro até no tempo do colégio que tinha uma carteira, né? Era tipo uma bolsinha pra colocar papel, documento, né? Documento pessoal, tipo identidade, carteira de habilitação, essas coisas. E eu não tinha carteira, carteira como tal, entendeu? Tipo, pra colocar no bolso. Essas grandes que abrem, você coloca cartão e tal. E servia pra mim. Até que minha irmã me deu de presente uma carteira. Aí deu uma semana, uma semana e meia, eu acho que eu tava com essa carteira cheia de coisa. Porque eu tinha espaço, então eu ocupei o espaço. Então, se você quer ocupar menos espaço, você tem que se colocar em situações que você não tem mais espaço. Ou seja, cara, esse é o espaço que eu tenho pra ocupar. Então, a dica da mochila, uma mochila pequena ou uma maleta também, ok? Uma mala pequena. E você fala, tudo que eu precisar, eu vou ter que colocar aqui e tchau. Nada mais, beleza? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!